O retrato dela foi tudo quanto me restou Daquele amor que a sorte ingrata não quis fazer frente O retrato eu arranquei da minha para o limpão Porque dela guardei só desilusão O retrato eu arranquei da minha para o que eu tenho Eu quis destruir a recordação Também quis esquecer Mas foi tudo em vão Na parede não sai mais Na marca do quadro Nem aquela baixou No meu coração No meu coração Eu quis destruir a recordação Também quis esquecer Mas foi tudo em vão Na parede não sai mais Na marca do quadro não Nem aquela baixou No meu coração No meu coração Eu quis destruir a recordação Também quis esquecer Mas foi tudo em vão Na parede não sai mais Na marca do quadro não Nem aquela baixou No meu coração No meu coração No meu coração Me emocionar A ponto de quase chorar Então por favor Torçam para não chorar Senão vou ter que começar tudo de novo Aí já sabe como é que é Tipo No começo já foi assim Sei lá O que eu vou derrubar dessa vez O que eu vou derrubar dessa vez Então Roupavas Sem ver Que o velho tronco retorcido Coração Deixavas a ser feio Outro no ar Sopra o vento Folhas mortas vão ao chão Para se erguer em poeira Que volta e cante Numa brisa de verão No entorno No entorno Da minha vida Sem o calor do seu amor Só uma folha caída Na poeira perdida Num vento de dor As verdes folhas de um amor Que volta e cante Roupavas Sem ver Que o velho tronco retorcido Um coração Deixavas a sofrer Outro no ar Outro no ar Que o velho tronco retorcido Sou uma folha Sou uma folha caída Poeira perdida Num vento de dor Num vento de dor Num vento de dor Num vento de dor Onde está Que o velho tronco retorcido Que o velho tronco retorcido